Fluminense e Flamengo juntos tentam obter a concessão do Maracanã por 20 anos, eles que fazem a gestão do estádio, mas em caráter provisório, por períodos curtos, e agora tentam uma definição, e como tem sido amplamente abordado pela imprensa, e nós temos falado sobre isso aqui no canal, na semana passada o edital de concessão publicado pelo governo do estado do Rio de Janeiro despertou várias reações negativas, por conta não só de uma série de benefícios que o estado exige, como ingressos, camarotes com bufê, vagas de estacionamento e etc, mas também pelos itens que deixam os concessionários, aqueles que assumirem a responsabilidade sobre o estádio, reféns de decisões do governo, o governo na prática pelo edital, continuaria tendo poderes absolutos até sobre o Maracanã, e nesse contexto, clubes que não fazem parte da gestão também teriam o direito de atuar no Maracanã quando assim desejarem, mesmo que isso sacrifique o gramado, mesmo que esses clubes não participem da gestão nos momentos de maior dificuldade, como tivemos por exemplo na pandemia, em que o Flamengo e o Fluminense juntos ficaram jogando no estádio, bancando os seus custos, mesmo sem arrecadar nada de bilheteria, porque os jogos não podiam receber público. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio do Anfutebol, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Com o futebol você tem acesso a farto conteúdo, campeonatos de graça, você viu campeonatos do futebol pelo mundo, a Bundesliga começando agora, você no sábado já acompanhou a Supercopa da Alemanha com a vitória do Bayern de Munique sobre o RB Leipzig, acompanhou também a Emirates Cup, com a goleada do Arsenal sobre o Sevilha, e você vai acompanhar vários campeonatos nessa temporada mais uma vez, sem nada a pagar por eles no OneFootball, além de estatísticas, vídeos e farto conteúdo que você já conhece. Então faça o download do OneFootball, é uma maneira também de você dar uma força para o canal, mostrando a força do youtube.com.br para os nossos amigos do OneFootball. Bem, eu fiz uma entrevista com o presidente Rodolfo Landinho do Flamengo, falei sobre isso no vídeo anterior, esse vídeo que você inclusive pode acessar clicando aqui em cima, e conversei também nesse final de semana com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, a entrevista com ele, também publicada, ambas publicadas no meu blog no AllSport, o link para ambas, os links estão aqui na descrição desse vídeo. O presidente do Fluminense é muito cauteloso, não quer falar muito a respeito do tema, porque uma equipe de pessoas do clube e pessoas contratadas pelo Fluminense para fazer uma análise detalhada sobre o edital, está se reunindo e se reunirá também com o pessoal do Flamengo para que juntos eles possam chegar a uma conclusão. Certamente vão concluir que várias cláusulas são muito nocivas aos clubes interessados na concessão, mas vejamos como vão se comportar com relação a isso, mas o fato é que o Fluminense segue interessado, quer o Maracanã, segue junto com o Flamengo, mas evidentemente nessas reuniões pontos negativos serão levantados, porque eles existem, eles são visíveis, estão lá dentro dessa, digamos, absurda até lista de exigências de imposições do governo do Estado, porque é um equipamento construído com dinheiro público, mas que o Estado ou ele vai fazer a gestão ou ele transfere para alguém. Quem assume tem que ter plenos poderes, porque vai assumir uma grande responsabilidade financeira inclusive, e ao mesmo tempo também tem que dar uma contrapartida à sociedade, mas essa contrapartida vem na forma de ingressos para o governo do Estado, não, deveria ser algo voltado para a população, e não para uma minoria de beneficiados ali, de amigos e correligionários, de políticos, como sempre aconteceu aí no nosso país em várias situações. Mas, paralelamente, já apurei também que do lado rubro-negro, muita gente discutindo se vale a pena continuar, há quem acha que sim, há quem acha que não, ganha força, muita força a ideia do estádio do Flamengo. E até quem, dentro do clube, gente importante na política do clube, no dia a dia do clube, defenda que o Flamengo participe da licitação do Maracanã, assuma o Maracanã com o Fluminense, jogue no Maracanã durante esse período todo aí, e comece a desenvolver o projeto de construção do seu estádio. O problema é que, no edital, aparentemente, não há nenhuma rota de fuga, não há cláusulas que permitam o Flamengo sair fora do Maracanã quando terminar o seu estádio. Esse é um ponto bem delicado, porque aí o Flamengo teria que ficar com os dois, teria que ter o novo estádio, onde faria seus jogos, e o Maracanã, onde até faria, talvez, algumas partidas também, e o Fluminense junto com ele. Mas qual seria o custo disso? Esse é um ponto importante. No meio disso tudo também existe a questão do terreno. O Flamengo, a priori, vai comprar o terreno. Mas também existem correntes que defendem, por exemplo, a apresentação de uma proposta ao fundo de pensão, que é dono do terreno, que é gerido pela Caixa Econômica Federal, de uma espécie de parceria. Ou seja, o Flamengo constrói o estádio e os lucros advindos do complexo que vai ser construído ali, não só o estádio de futebol, mas o complexo, certamente, de serviços e de entretenimento, remuneraria por muito tempo, pela eternidade, sei lá, vai depender do acordo que eventualmente seja feito, esse fundo de pensão, que evidentemente ele precisa fazer receita. Pode fazer receita vendendo direto o terreno ou faturando durante muito tempo em cima daquilo que aquele complexo pode gerar. Então são modelos diversos, são só ideias da gente que eu estou passando para vocês, coisas que são discutidas, que são abordadas. E claro que você tem que passar por autorizações, por análises detalhadas, são só ideias. Tudo muito brionário, tudo no terreno das ideias. Mas no primeiro momento, o Fluminense decidido a continuar, buscando o Maracanã. Vejamos se muda alguma coisa em um dos dois clubes após essa reunião, essas reuniões dessa semana com análises mais detalhadas a respeito do tema. O Flamengo quer o Maracanã porque precisa dele, vai jogar onde? Até o momento em que o seu estádio ficar pronto. Levaria alguns anos isso. Mas cresce demais a ideia de construção do estádio. Por quê? Porque o Flamengo sempre priorizou assumir o Maracanã. Mas diante dessas regras que são colocadas, realmente é bem complicado. Lembrando que daqui a alguns anos, tipo 10 anos mais ou menos, é o prazo estimado, aquela cobertura do Maracanã, a cobertura que fizeram para a Copa de 2014, ela terá que ser substituída. E isso era uma obra caríssima. Então, se você assumir o dia a dia do estádio, você banca o estádio, você tem que assumir os compromissos, você tem que aceitar que outros clubes joguem ali, castigando o gramado, quando outros clubes quiserem jogar, o que tem acontecido com o Vasco, e ao mesmo tempo você vai assumir sozinho, no caso os dois, os dois sozinhos, Fluminense e Flamengo, teriam que assumir despesas elevadas de manutenção, como é o caso específico da cobertura do estádio quando ela precisar de fato de uma substituição. Então, é um tema muito polêmico, muito complicado, muitas ideias vão surgindo, ainda acho que, no caso do Rubro Negro, o caminho vai ser mesmo a construção de um novo estádio, porque de fato, para muita gente, inclusive, que a gente tem conversado, muita gente acha que o edital parece ter o objetivo de que ninguém queira, e aí o Estado volta a ser o gestor, com a volta da Sudeste e tudo mais. Esse também é um cenário possível, né? Se ninguém se habilitar, o Estado vai ter que assumir o estádio, e o Fluminense e o Flamengo podem jogar lá, como sempre jogaram, pagando uma taxa, um aluguel, mas sem ter a responsabilidade de gerir o estádio, e podem partir para outros projetos, jogando em outras praças quando interessarem a eles, e no caso da construção do estádio do Flamengo, o Fluminense também poderia pensar em algo desse tipo também, e erguer seu próprio estádio, para poder seguir jogando, pode jogar no Engenho também, fazendo acordo com o Botafogo, mesmo vale para o Flamengo, enfim. São várias possibilidades, vários cenários, a gente vai tentando aqui acompanhar esse imbróglio que deve se arrastar por um bom tempo. É a política, com seus interesses, interferindo bastante num tema de grande repercussão e muito polêmico. Lembrando para você mais uma vez que todos os destaques que você viu aqui passando ao longo desse vídeo, você encontra os links correspondentes aqui na descrição do vídeo, para o nosso curso online de jornalismo esportivo, para o nosso canal de cortes, faça inscrição, clube de membros, participe, blog do Mauro César no Allsport, uso 360 com os produtos do canal, tudo isso você encontra aqui embaixo. E a live pós Corinthians e Flamengo, o jogo dessa terça-feira, o jogo é às 9h30 da noite, no estádio do Corinthians, o Química Arena em Itaquera, São Paulo. Esse jogo vai acabar lá para as 11h30, assim que terminar o jogo eu estarei lá na Foot Live do SBT, no YouTube do SBT, debatendo com os companheiros sobre essa partida. E a nossa live aqui no canal vai começar de terça para quarta, uma e meia da madrugada. Então, terça para quarta, uma e meia da madrugada, a nossa live aqui no canal. Conto com a audiência de vocês, apesar do horário, estaremos juntos aqui debatendo sobre esse jogo da Copa Libertadores da América 2022. Salvação! Copa Libertadores da América 2022. Copa Libertadores da América 2022.